A ligação, seis anos, né? Quer dizer que é seis ovos na cabeça... Calma, calma, não, vamos lá. A sua mãe tem uma coisa importante pra falar. Ó, uma coisa linda. Você vai ficar emocionada. Você queria tanto. Adivinha? O que que é? Adivinha? Conta, papai, conta. Sei. Você, você quer um irmãozinho? Quero. Então, o que que você acha, Liz? Então, você vai ter um irmãozinho? Você vai ter mesmo, de verdade. É, tá vindo. A mamãe tá grávida. É, por isso que a mamãe tá emocionada. Você vai ter um irmãozinho. Pronto, não vai ser mais sozinha. Vai ter um irmãozinho. Você gostou? Você gostou da surpresa? Mas aqui tá. Já está, já está entrando. Já está. Já providenciamos. Não, não é isso não. A sua barriga não está tão grande, mãe. Oi? A sua barriga não está aqui. Não está. O amigo nem está para fora. É, mas vai aparecer. Vai ficar grandíssimo. Ai meu Deus, é verdade. O papai acabou sonhando. Ai, ai. Oh, meu Deus. Calma. Para. Pensa, né? Glória a Deus por isso, né filha? Ela está feliz? Ai, que legal. Viu? Uma surpresa? Não. Meu Deus do céu. Miga linda. Calma. Viu? Você não pediu o papai do céu? O que a gente está falando? O papai do céu der, né? A gente fica feliz, né? Fica com o papai do céu der. Mamãe, quando uma tirar o bebê da barriga? Calma. Calma. Vai levar um tempinho. 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 É para você ver se ele está batendo? Ainda não. Não dá para ver direito. Ah, tá. Ele está batendo. Ele está batendo. Ai meu Deus do céu. É, muita emoção. Deixa eu dar uma olhadinha. Ó. Meu Deus, por isso que eu... É, está batendo mesmo. Meu Deus. Eu estava passando mal. Gente. Vamos dar tchau para a câmera ou não? Tchau pessoal. Tchau pessoal. Êêêêê. Todo mundo feliz? Foi muito bom compartilhar isso com vocês. Gente. Estou muito feliz. Eu, meu esposo, minha filha Agatha. Gente, que momento emocionante, hein? Meu Deus. Muito bom mesmo. É. Deus falou que ia dar e deu mesmo. Estou muito feliz com isso. Sou grata a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida e na vida da minha família. E Deus achou por bem me fazer ser pai de novo. Eu vou dar o meu melhor, se Deus quiser. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou ter... Eu vou ter... Eu vou ter... Não. Mais momentos emocionantes. Eu não vou cortar o dedo. Muito emocionado. Enquanto nunca dá os momentos emocionantes. Não. Meu Deus. Você queria muito? Você está feliz mesmo? Não. Ai que Deus. Eu não estou. Tudo. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Eu não estou. Tanto faz. Pode ser menino ou menino? Que lindo. Papai também. Pode ser uma menina. Pode ser uma menina. É verdade. Está aqui. O papai está registrando. O papai nem está chamando por nome. Eu não sei se é homem ou mulher. Mas o papai ama demais. Já estou amando já. Amo vocês dois. Ô mãe, ô mãe O pezinho tava aqui Eu vi que o pezinho tava aqui Tá outro tchau Tchau pessoal Agora vamos nessa Agora é sério